Ele toca desde 2002, 2011 integrou o grupo Fogo de Chão, 2014 integrou o grupo Chiquito e Bordoneio. E hoje faz carreira solo, pra realizar um sonho. Não é pouca coisa não, roda a vinheta! E hoje faz carreira! E aí, gauchada! Tudo tranquilo? Bem-vindos ao Iute! Eu sou o Daniel Vargas e convido você hoje pra mais uma indicação. Eu não sei se é uma indicação ou é uma história de superação e realização de um sonho. Mas é legal e eu vou trazer o vídeo desse tequer aí. Eu estou falando de Fábio Quaraí e Grupo Abagualado. Pá, Tchê, vou ter que contar uma coisa, hein? O currículo do homem não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. A gente traz um clipe dele aí, ó, que ele pediu pra gente... Pra ser o primeiro clipe dele aí, aqui no Iute, é A Morena dos Olhos Verdes. Tchê, uma vaneira véia aquela que eu digo assim, ó... De empurrar nos peitos. Vamos ver junto aí. A Morena dos Olhos Verdes. Uma vaneira apaixonada, né, Tchê, bonita? Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... No meu cavalo, corta estrada que eu tô afora Põe um derreio da solidão que apavora Mas corto léguas de santo pra ir de encontro os teus carinhos Pois mesmo um teu que vive assim meio sem rumo Que tem no peito um coração vagabundo Cai das garras da paixão e não consegue controlar Tchê, só pra falar ali, ó, é ele, é ele ali, tá? E o lugar onde foi gravado é o sítio onde ele mora. Tchê, o lugar é bonito em quantia, tá doido, é lindo o lugar. E a santa que aparece tem uma história daquela santa ali, porque é o seguinte, o lugar que ele combinou de gravar o clipe, tava tudo certinho, tá? Essa santa fica no CTG Querência dos Giraçóis, em Pinheiro Preto, Santa Catarina, tá? E teve um imprevisto o rapaz lá do CTG, às quatro horas da manhã, no dia que ele iria gravar o vídeo lá no CTG, teve um imprevisto e teve que avisar, ó, eu tenho que sair, não vou poder receber vocês, mas as porteiras vão estar abertas. Pegou o Fábio Quaraí de surpresa, e o que que ele fez? Foi lá e o que ele, que ele disse, Daniel, tio Daniel, que nem ele me chama, tio Daniel, o que eu consegui fazer foi gravar a santa, na frente da santa. O resto tudo eu gravei no meu sítio. E eu digo, o que tal? Isso que pegou de surpresa, ó, 24 horas antes deles irem gravar o clipe. Vejam a qualidade do clipe, imagina se, e não dá zebra, como é que ia ficar isso aí? É o Zulip. Foi a morena desses olhos verdes Que ganhou o coração desse peão Foi a morena desse olhar sereno Que acendeu o fogo da minha paixão Foi a morena desses olhos verdes Que ganhou o coração desse peão Foi a morena desse olhar sereno Que acendeu o fogo da minha paixão Fui bem ao lado, perdi o teu olhar Se roubei meu mato só pra te agradar E no meu rancho nós vamos morar No meu cavalo, corta-estrada, canto afora Banho de reio da solidão que apavora Mas corto léguas de são pra ir de encontro os teus carinhos Pois mesmo teu que vive assim meio sem rumo Que tem no peito um coração vagabundo Cai das garras da paixão e não consegue... A atriz, a atriz é a Suelen Soares Reval Só que eu vou dizer aí pros solteiros de plantão Não vão se assanhando não, tá? Porque o Fábio Quareí já chegou e laçou esta morena É a esposa do Fábio que participa do clipe Então tira o cavalinho da chuva Não adianta ir pra Santa Catarina Ir lá conhecer porque ali já tem dono E forma um casal bonito Tira o zóio aí que ela já tá muito bem casada E o Tauro Atenguela E o Tauro Atenguela, canta bem É o Zulívio, vamos continuar no vídeo aí Tauro Atenguela Tauro Atenguela Cê roubei meu mate só pra te agradar E no meu rancho nós vamos morar Tchê, bonito clipe hein, vou te contar Muito bonito Tchê, é o seguinte ó Aí você tá vendo o grupo abagualado Agora deixa eu te contar O entreveiro que é Que nem diz o Fábio pra mim aqui O Guita é de Alegrete O Baixista O Marcos, já tocamos junto lá no Marcos do Rio Grande Grande Marcos, um abraço pra ti meu gurizinho Abraço pra ti, Deus te ilumine sempre O Baixista é de Sapucaia Região Metropolitana Então tá Alegrete lá na fronteira, na ponta Aí tu vem pra região metropolitana Fica o Baixista Em Sapucaia Em São Borja, lá pro lado das missões Pra divisa mais pra cima da Alegrete Fica o Baixista E o Gaiteiro é de Videira Santa Catarina Tá, peraí Tá Daniel, aqui o entreveiro é esse É o entreveiro deles E eles se entendem nesse entreveiro Tchê, e o Fábio O Fábio Cuarém mora em Videira, Santa Catarina Então o que acontece? Vamos sair pra tal lugar Vem os quatro do Rio Grande do Sul e Vai pra lá O baile é no Rio Grande do Sul Os quatro do Rio Grande do Sul vão pra cidade onde vou tocar E o Quarail Gaiteiro desce pra cá também É meu, vocês acham que é de Barbada a vida de músico? É, muita gente acha que assim É sombra, é água fresca O que eu já ouvi assim de Ah, tu conhece um monte de lugar Que legal Tchê, não é Tu sai dormindo do CTG Tu acorda na sociedade no outro dia Muitas vezes tu toca dois bailes no domingo Um de paróquia e o outro num clube de noite Não, não é assim não Não é assim Tem que, tem que, tem que Olha, tem que valer apenas os pilas E ainda tu tem que botar na balança Porque é pelhado Eu vou te contar Tchê, o envolvimento nesse clipe aí Foi mais ou menos de 15 pessoas No clipe do Do grupo abagualado aí Do Fábio Quaraí, tá A composição da marca A morena dos olhos verdes É do Fábio Quaraí E a produção musical é dele também Então toda essa qualidade musical Que você tá vendo Essa letra de conteúdo É do Fábio Quaraí Agora eu vou dizer O currículo do cara não é fraco Não é fraco mesmo Vamos pro vídeo Foi a morena desses olhos verdes Que ganhou o coração desse peão Foi a morena desse olhar sereno Que acendeu o fogo da minha paixão Foi a morena desses olhos verdes Que ganhou o coração desse peão Foi a morena desse olhar sereno Que acendeu o fogo da minha paixão Fui peralado pelo teu olhar Cerro bem meu mate só pra te agradar E no meu rancho nós vamos morar Jora coração apaixonado É Pávio Guaraí Em grupo Abagualar Tchê, vou ter que contar uma coisa, hein? Que vaneira romântica, hein? Me recharia pra frente também Aquela embaladinha pra dançar com a prenda aqui Bem agarradinho Que qualidade Tchê, quando eu digo que o currículo do índio velho Do Fábio Guaraí não é pouco É porque eu tenho uma lista aqui Que eu vou ter que contar uma coisa Ele toca desde 2002 Aí ele foi servir o exército Lá, né? Nossa pátria amada Brasil lá Aí o que que acontece? Em 2011 ele integrou o grupo Fogo de Chão Lá ficou por, pelos meus cálculos, três anos 2014 ele veio pro Chiquito e Bordoneio Só que o que acontece? Ele vinha com aquela ideia na cabeça Que queria ser cantor Só que como são grupos já consolidados Já tinha suas vozes marcadas Não tinha como apostar numa voz completamente nova E há de se entender isso Só que o Fábio Guaraí Deu um estralo na cabeça dele Digo, eu só vou conseguir isso fazendo determinada coisa O que que ele fez? Lançou uma carreira solo em 2019 Montou o grupo Abagualado Tá coordenando esse entreveiro Que nem a gente diz Che tá trabalhando E tá gravando música de qualidade Tanto que o novo trabalho que eles vão trazer aí Logo logo É um gaúcho também ama Músicas campeiras Ritmos gaúchos Música campeira Mas também músicas românticas Tipo essa vaneira Bonita Bonita Não é automaticamente que toda música romântica Tem que ser uma milonga Uma valsa Um shot Não Pode ser vaneira também Pode ser E ele aposta nessa ideia E eu aposto nele também Por isso que a indicação do vídeo hoje É ele Fábio Quaraí E grupo Abagualado Che Link na descrição O canal dele também tá Aqui O canal dele também tá nas descrições Nas redes sociais E outra coisa Ele tem um projeto no canal dele Que eu achei muito show Ainda eu sou sincero Eu não parei pra ver Tá Mas ele vai atrás dos compositores de músicas Que são sucesso No nosso Rio Grande do Sul No nosso Sul brasileiro Aí o que acontece Ele fala com os compositores Como que surgiu essa ideia Che Tu não pode deixar de te escrever no canal Que tem muita coisa boa lá Um canal produtivo Pra caramba Tu não pode deixar de ir Então é o seguinte Ó Fábio Quaraí Grupo Abagualado É a indicação do Youche de hoje Tá Te escreve O currículo do cara é bom em quantia Fica ligado lá também Porque vai ter Logo tá vindo o CD novo Aí que tá preparando E é nessa linha de qualidade Que nem o clipe Tá Isso que deu imprevisto Imagina se esse clipe Não dá imprevisto Ele diz Daniel Era pra ter Cavalo Mais gineteada Mais isso Mais aquilo Cara O cara ia desmontar Com o negócio Tá Mas por respeito Por mais que esteja as portas abertas Ele foi lá Se benzeu na santa Pediu uma benção E meteu o clipe bala aí Che E a música é de qualidade Então a indicação do Youche de hoje É Fábio Quaraí E Grupo Abagualado Che É aquele negócio Link na descrição Redes sociais Tá tudo lá Te inscreve no Youche Indica pra nós Quem você quer ver aqui também Tá Daniel Eu quero ver o grupo tal Daniel Busca informação do clipe tal Aí pra te falar no Youche Che Isso aqui Quem vai fazer Essa programação aqui Eu tô buscando grupos Mas daqui a pouco Tem um grupo mais longe Que eu não conheço Mas eu tenho conhecimento Do grupo tal Fala do clipe deles e tal Che Tô à disposição Dá um grito Que a gente vai botar Pra ferver aqui no Youche Tá Música gaúcha Música gaúcha Música de fundamento É aqui No Youche Tá gurizada Que Deus proteja todos E até uma próxima Tietê